E aí E aí E aí Esse aí é o espírito do mal que tá aí dentro mano Não mano fechar as portas aqui Renato Renato Vamos fechar as portas aqui Renato Vamos fechar as portas aqui mano Cê viu? Cê viu que bagulho louco Cadê ela rapaziada? O que é isso mano? Não Ajudar como rapaziada? Cê é louco Olha aí Cadê? Foi pra você? Hã? Calma Calma Olha lá mano que bagulho louco É aquilo Renato Moça Nós quer te ajudar moça Nós quer te ajudar O que é aquilo Renato? Sai fora velho Que bagulho louco é aquilo Não 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 Sai daí Renato do céu Quase nada Olha lá mano Olha lá mano Não vambora 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 Hã? Parece que é uma menina Hã? Começou a gritar Começou a vir um choro de angústia Cê viu? Cê viu o choro de angústia? Cê vai atrás Renato Vambora Não Renato Vambora mano Nós tá aqui sujeito a isso Nossa velho do céu Nós tá aqui sujeito a isso irmão Renato Isso aí é uma emboscada pra nós velho Pra quem? Pra eu e pra mim e pra você ué Nós dois tá aqui? Não sei irmão Vambora 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 Vem Rapaz do céu Cadê ela? Sumiu Renato? Ela sumiu mano Vambora 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 Moça Tentar chamar Cadê ela Renato? Vambora Vambora Rapaziada Vambora onde que ele me trouxe mano? Olha onde que ele me trouxe mano Você tá com medo assim? Ai Natão Esse aqui é o que isso aí? Uma hora dessa Quase uma hora da manhã já E nós tá no meio do nada rapaz Adó a cidade lá onde que tá lá onde lá ó Na onde? Vem 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 Na onde que cê tá indo doido? Não corre não mano Rapaz Adó a cidade lá onde que tá lá onde lá ó Na onde? Vem 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 Não onde que cê tá indo doido? Não corre não mano Vem 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 meus amigos que bagulho louco que nós viu aqui agora olha aí a cruz ela entrou pra dentro do mineral vai pra dentro será que realmente é uma pessoa isso ela tem que parar pra analisar será que isso realmente é uma pessoa ela entrou pra dentro do mineral mesmo as vezes a gente tá achando que é uma pessoa e nem é uma pessoa porra nenhuma rapaz olha aí Renato vamos devagarzinho então baseado o que a gente vem fazer no meio do mineral de novo ô Renato você já reparou que tudo tá trazendo nós pro milho ô Renato tá dela Renato Renato na onde credo mano olha lá rapaziada Renato Renato ela tá no chão Renato Renato rapaziada Renato me deixou Renato Renato algum bagulho tá mano que bagulho louco mano Renato tem alguma coisa mano nela mano tem alguma coisa nela mano ela tá rolando no chão lá velho ela tá rolando no chão mano que susto não né tem que ajudar ela agora Renato ela atacou você ela te atacou Renato rapaz o que a gente tá fazendo aqui velho o que a gente tá fazendo aqui Renato vambora ajuda 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 daquele jeito lá aqui ó ó a cruz ela entrou aqui ó olha ela ali Renato ela já tá em pé Renato Renato ela tá em pé Renato isso aí é uma fantasia ela tá em pé Renato ela tá em pé Renato vamos ver que ela tá em pé Renato olha ela chorando me ajuda me ajuda me ajuda é isso que eu escutei me ajuda rapaziada ó olha Renato olha Renato olha lá Renato algum bagulho atacando ela lá Renato vai lá Renato ajuda ela você tem mais experiência do que olha ali rapaziada primeira vez que eu venho na lenda já acontece um bagulho que nem o Renato sabe explicar que você já é acostumado a vir aqui na lenda né Renato olha ali eu tô sem ração pá você põe ali Renato eu tô sem ração pá ah mano eu não sei eu sei que eu vou embora eu vou ficar eu não vou ficar aqui não Renato tem outra pessoa lá dentro Renato da casa Renato vambora Renato Renato vambora Renato tem outra pessoa lá dentro Renato vambora desse lugar Renato ah mano não dá não não pode ficar panguando aqui não mano tem outra pessoa lá dentro da casa vamos acudir ela mas o que que tá lá dentro da casa tem outra pessoa lá dentro da casa eu vi mano eu vi tava na janela olhando nós vamos dar uma olhada aqui por cá só que a gente vai embora vamos dar uma olhada por cá rapaziada ele não tá acreditando em mim não mano ele não tá acreditando em mim mano filha vamos dar uma olhada aqui só e vamos embora calma Renato calma 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 que eu vou ficar aqui no canto da casa calma calma tava na janela aqui ó cadê ela sumiu? ué ela tava com a boneca na mão né mano ela tava com a boneca era onde? ah pai do seu não é possível isso vamos tentar ajudar ela então Renato vambora volta amanhã vambora volta amanhã com mais calma preparado entendeu? vai lá bagulho louco vambora daqui então redo mano o que que é isso Renato? tá vindo Renato? pode que ela tá rapaziada vai lá mano por que que ela chora? rapaz mãe Renato você ouviu Renato? moça moça menina não esquece de ajudar menina olha lá Renato que que é aquilo Renato? ah ah não mano vambora vambora vai Renato vai Renato não esquece de ajudar car